Canal DJ Civaldo Estúdio Eu deixei ela resolver Me assumir, não me esquecer Que vez Que vez Acho que ela fez o que ela queria Deforma a noite, deixou meu dia E fez assim o coração perdido Acho que ela fez o que era certo Deforma a noite, sou bem tão mais perto Fez assim o nome perdido Arrependido Ai, 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 ai Hoje eu vou pra onde a saudade vai Ai, 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 ai Por causa da gente sopa, a gente gosta mais Ai, 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 ai Hoje eu vou pra onde a saudade vai Ai, 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 ai Por causa da gente sopa, a gente gosta mais Eu deixei ela decidir se vai embora e ficar aqui comigo 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 Eu deixei ela resolver Me assumir, não me esquecer De vez De vez Acho que ela fez o que ela fez o que ela queria Acho que ela fez o que ela queria Deforma a noite, deixou meu dia Arrependido 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 Ai, 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 ai Hoje eu vou pra onde a saudade vai Ai, 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 ai Quanto mais a gente sopa, a gente gosta mais Ai, 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 ai Hoje eu vou pra onde a saudade vai Ai, 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 ai Quanto mais a gente sopa, a gente gosta mais Ai, 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 ai Especialmente agradecendo o padre da senhora Sentente a meca, você nem me dava bola Você me desabrando em love, lol na escola Eu me ia à escola para aprender a lição Survia pra te ver e conquistar seu coração Primeira aula Eu me apaixonei Mesmo nervoso Eu me aproximei Você se lembra Você se lembra Você se lembra Você se lembra É pra se apaixonar Pois que terminou Você se lembra Pois que terminou o monstro com lenteão Que a minha presença Vem ver o segundo grau A universidade Depois de uma graduação Não tinha desistir Não tinha desistido De ganhar seu coração Mas você foi Embora me deixou Embora me deixou Você se lembra Você se lembra Você se lembra Direto ao coração de quem ama E eu tudo se lembra E eu tudo secado ao vivo E eu tudo secado ao vivo Depois que terminou o nosso colegião Que a minha presença Que a minha presença Com o primeiro Segundo grau Na universidade Depois de uma graduação Não tinha desistido De ganhar seu coração Mas você foi Embora me deixou Embora me deixou Um estudante E sempre de amor Você se lembra 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 Pra você Se lembra Canal DJ Civaldo Estúdio Canal DJ Civaldo Estúdio Você se lembra 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 E a moça da dança Na ponta do pé Todo mundo tá dançando Aqui do meu do sol E a peça tá bonita Ela tá boando E tá bombando E tá bombando E tá bombando E tá bombando E só na guitarrinha Todo mundo se amarrou E tá bombando E vai bombar E só na guitarrinha Todo mundo vai dançar E numa festa de forró E da banda animada que comandava Era a guitarra E eu olhando a mulherada Só balançando a rubi no seu encado Daquela guitarra E numa festa de forró E da banda animada que comandava Era a guitarra E eu olhando a mulherada Só balançando a rubi no seu encado Daquela guitarrinha E olha o guitarrista E na força do que quer E a moçada dança Na ponta do pé Todo mundo tá dançando Aqui no meio do salão A peça tá bonita Lá balançando o poeirão E tá bombando E tá bombando Estou na guitarrinha Todo mundo se amarrou E tá bombando E vai bombar Estou na guitarrinha Todo mundo vai dançar E tá bombando E tá bombando Eu sou na guitarrinha Todo mundo se amarrou E tá bombando E vai bombar Eu sou na guitarrinha Todo mundo vai dançar Amor moçada E vai cheque, 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 chequeando Amor moçada Amor galera E vai cheque, 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 chequeando Amor moçada E vai cheque, 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 chequei Se liga na pancada E se forró contagiou a mulherada E agindo swing E bom de dança E a moçada volta, volta pra quebrar O barulho é esse Se liga na pancada E se forró contagiou a mulherada E agindo swing E bom de dança E a moçada volta, volta pra quebrar A mulherada A mulherada é bola É borra, bola E esse seu corpo de voz A mulherada Tá dançando E tudo isso é claro Continua pro canto Vem dançar forró E vem dançar forró Por nós Vem dançar forró E vem dançar forró Por porro, pois O porro fica melhor Vem dançar forró E vem dançar forró Por nós Vem dançar forró E vem dançar forró E vem dançar forró E tudo isso é claro Tá tocando pra nós Alô, galera Vem dançar forró E vem dançar forró Por nós Vem dançar forró E vem dançar forró Por porro, pois O porro fica melhor Vem dançar forró E vem dançar forró Por nós Vem dançar forró E vem dançar forró Por porro, pois O porro fica melhor O barulho é esse Se liga na pancada E esse forró Contagiou a mulherada Viaje no swing Pão de dança E a noçada Bota, bota pra quebrar O barulho é esse Se liga na pancada E esse forró Contagiou a mulherada Viaje no swing Pão de dança E a noçada Bota, bota pra quebrar A mulherada Rebola Rebola, bota Esse seu corpo de bola E a noçada Tá dançando E o tudo secado Continua tocando Vem dançar forró E vem dançar forró Por nós Vem dançar forró Por porro, pois Porro fica melhor Vem dançar forró E vem dançar forró Por nós Vem dançar forró E vem dançar forró Vem dançar forró E vem dançar forró Vem dançar forró Vem dançar forró E vem dançar forró Autoria Pra toda a galera Em nordeste Viu E também Nosso amigo Zéusmi Na autopecia Gama Aquele grande abraço E nosso amigo Professor Gilvan E todo almoçado gosta Que suas músicas Tôs naquela Segura do vocal Não lhes coisa pior Juntar mal Sem ser amado Mas a vida é assim Isso foi o meu caso Passei o tempo Parido Mas não me desprezo mais A paixão não adianta Isso não me pega mais Amei, amei Amei demais Ela foi embora Me deixando aqui pra trás Amei, amei Amei demais Ela foi embora Me deixando aqui pra trás Não existe coisa pior Tinta mal Tinta mal Tinta mal Tinta mal Tinta mal Amei, amei, amei demais Ela foi embora, me deixou daqui pra trás Amei, amei, amei demais Ela foi embora, me deixou daqui pra trás Amei, amei, amei demais Ela foi embora, me deixou daqui pra trás Canal DJ Sivaldo Estúdio Escreve seu nome no vidro do carro Passa o tempo todo sonhando acordado E você não vê E no meu carnaval só tem fã de suas Fico imaginando em você toda nua Só eu e você Sem você não tenho alegria Só vejo escuridão, não vejo a luz do dia Só quero você Vivo aqui sofrendo, nutrisse, abandono Fico aborrecendo foi com cão sem dono Minha dona é você E você não percebe Vou fingir que não vê Estou a flor da pele Eu nasci pra sofrer Se você ama, perdoa Escreve seu nome no vidro do carro E escreve seu nome no vidro do carro Passa o tempo todo sonhando acordado E você não vê E você não vê E você não percebe E você não percebe Vou fingir que não vê Estou a flor da pele Estou a flor da pele Eu nasci pra sofrer Se você ama, perdoa Isabelle, perdoa Isabelle, perdoa Vamos se ver numa boa Isabelle, uma boa Boa, boa Se você ama, perdoa, Isabelle, perdoa, Isabelle, perdoa Vamos viver numa boa, Isabelle, uma boa, boa, boa Canal DJ Civaldo Estúdio E aí já te amo O seu cheiro ainda está em meu quarto No travesseiro, guardo teu nos seus cabelos No besou do celular, no seu retrato Você me disse adeus e foi embora Parabéns te disse ao fim da nossa história Mas só acreditei Quando de você A mão na sua sala E a aborrecida Saiu me xingando Pela porta da sala Mas ela vai quebrar a cara Ah, se vai, ainda vai implorar Tentando voltar Mas eu não vou aceitar A boca de rir É a mesma de chorar Mas ela vai quebrar a cara Ah, se vai, ainda vai implorar Tentando voltar Tentando voltar Mas eu não vou aceitar A boca de rir É a mesma de chorar Sim, que ainda te amo O seu cheiro ainda está em meu quarto No travesseiro, guardo teu nos seus cabelos No besou do celular, no seu retrato Você me disse adeus Você me disse adeus e foi embora Parabéns te disse ao fim da nossa história Mas só acreditei Quando vi você Arrumando a sua sala E aborrecida Saiu me xingando Pela porta da sala Mas ela vai quebrar a cara Ah, se vai, ainda vai implorar Tentando voltar Mas eu não vou aceitar A boca de rir É a mesma de chorar Mas ela vai quebrar a cara Ah, se vai, ainda vai implorar Tentando voltar Mas eu não vou aceitar A boca de rir É a mesma de chorar Música 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 O que é isso?